O que foi, Helena? A menina que morreu no parquinho! Onde? A menina que morreu tá ali! Gente, que coisa feia você ficar inventando história! Não tem menina nenhuma ali! Tem sim! Crianças, vocês estão deixando medo de vocês fazer vocês verem coisas e não tem ninguém aqui! Tem sim, mãe! E eu tenho, eu vou provar! Como que você vai provar? Comente aí embaixo, pessoal! Não tinha uma menina ali? Sim! É, pessoal! Por favor, ajuda a gente! Ai, meu Deus, minhas filhas estão... Vamos pra casa, vamos, vamos! Vamos mesmo! Na minha amarelinha, ninguém pisa!